A polícia civil prendeu um adolescente de 17 anos de idade investigado por estupro de vulnerável no município de Pau d'Arco do Piauí a 70 quilômetros, muito bem medidos aí pela nossa amiga Jéssica a 70 quilômetros aqui da nossa capital Terezina O crime teria ocorrido no dia 27 de julho na localidade Chatinho zona rural ali da cidade de Pau d'Arco entre Pau d'Arco e Altos, comunidade Chatinho acompanha aí a matéria do Francisco Filho Olha só, no dia 27 de julho do ano de 2024 em uma localidade conhecida como Chatinho no município de Altos a 42 quilômetros ao norte aqui de Terezina um menor de apenas 17 anos teria estuprado uma outra menor naquela oportunidade estava acontecendo um festejo após uma investigação da polícia civil esse menor de 17 anos acabou sendo apreendido em uma outra localidade, São Francisco 2 no município de Pau d'Arco, também na região norte do Piauí após a apreensão desse menor, ele foi encaminhado para a central de flagrantes onde encontra-se à disposição da justiça Há um mandado de internação provisória a gente acabou fazendo a apreensão de um adolescente de 17 anos que está sendo investigado pelo cometimento de um ato infracional análogo ao crime de estupro desvulnerável que teria ocorrido no dia 27 de julho de 2024 a jovem de 15 anos que foi vítima ela compareceu à delegacia S&P junto com o conselho tutelário e familiares para narrar a situação levando aí a apreensão desse jovem a gente espera fechar a investigação nos próximos dias A gente tem que respeitar as pessoas a gente tem que respeitar o próximo e a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes se agimos de uma forma errada a gente tem que responder por ela se esse rapaz aí agiu dessa forma ele tem que pagar ele tem que ser preso ele tem que responder perante a justiça